E aí Nossa continua a rota das cachoeiras Morro do Bicudo Também é circuito de vela pela de bike Nem sabia que tinha a pioza no mapinha que eu tinha visto Não tinha Caraca, eu vi em 1957 que deixou A gente vai voltar por aqui depois Baird é grande Não é Baird 10ăng 10... 11... 11... 12... Entraident...